Na sexta-feira nós falamos aqui, gente, de uma aposta aqui de Três Lagoas, né? Um apostador, ele ganhou 11 milhões de reais na Quina. Pois é, gente, esse prêmio milionário que saiu aqui em Três Lagoas, né? Para um apostador, é um prêmio da Quina de 11 milhões de reais. Tem gerado aí muita repercussão, isso porque foi uma aposta simples, gente. E o repórter Israel Espíndola, ele foi atrás do sortudo. Vamos acompanhar a reportagem. O prêmio sorteado foi de 11 milhões 285 mil e 413 reais e 56 centavos. O sorteio ocorreu na noite da última quinta-feira, 25 de abril. O endereço onde foi feita a aposta é na lotérica que fica na rua Paranaíba, número 166. O senhor é alto é o proprietário da lotérica. Ele conta que é a terceira vez em 25 anos que o prêmio sai daqui. E que, infelizmente, a lotérica não ganha nada. Nada, nada. No exterior dos Estados Unidos, outros países, a lotérica ganha uma porcentagem significante, mas vale a pena. Aqui no Brasil não tem isso. Procura-se quem é o mais novo milionário, o assunto nas rodas de conversa e quem será o sortudo que acertou as cinco dezenas da quina. O dono da lotérica desconfia de alguns clientes e o que se sabe é que as cinco dezenas vêm de uma aposta simples no valor de 2 reais e 50 centavos. Imagina que sejam algumas pessoas, mas não tenho certeza. E a outra mulher? Não sei. Se vem aqui, a gente suspeita. Chegou tremendo uma aqui. O outro também bem sem graça. É um mundo totalmente diferente. Não sei. Imagina. Os garotos até perguntaram. Mas eles disseram que não. Os 11 milhões 285 mil 400 reais saíram daqui, da rua Paranaíba. E olha que este prêmio acabou causando um frisson entre os vizinhos. E teve muita gente que esqueceu de fazer a aposta. Rafael é um deles. Vizinho da lotérica sempre tem feito uma fezinha. Justamente na quinta-feira passada, mesmo sendo avisado, ele acabou esquecendo de apostar. Não joguei. E fui avisado para jogar. A vizinha do prédio ali do lado veio e falou, vamos jogar, fazer uma fé. Eu falei, daqui a pouco eu vou. Deitei no sofá e não fui jogar. Perdi a chance. Quem dera na frente da minha casa e eu não fui jogar. Já pensou? Mas quem ganhou, né? Fazer um bom aproveito do dinheiro aí. Agora 11 milhões, hein? 11 milhões dá para fazer muita coisa, né? E aquele ditado popular, será que o raio cai duas vezes no mesmo lugar? Tem gente que esteve na lotérica fazendo aposta na esperança de ganhar e ter o bilhete premiado e já faz planos com os prêmios. Não é mesmo, seu Guimarães? Se eu ganhasse 11 milhões eu ia gastar dinheiro, não é para gastar? Não é para gastar e fazer troco, eu acho que o dinheiro serve.